E aí galera, um detalhe para vocês, uma curiosidade bem legal, que aqui na entrada da Disney, na entrada para os parques, na entrada para os parques tem essa calçada, esses tijolinhos, que são gravados, se você reparar, são gravados o símbolo da Disney, a cabeça do Mickey, e o nome da pessoa ou da família, certo? E o número de registro, de reserva, o número de identificação deles aqui, e tem vários, centenas deles, talvez até milhares, até milhares com certeza, entendeu? Aí a pessoa paga uma fortuna, não sei quanto que é, mas com certeza não é barato, é coisa de milhares de dólares, para ter um tijolinho gravado com o nome da família, o nome individual, como a pessoa quiser, certo? Bem interessante e uma maneira de ganhar dinheiro, né? Eu não faria, mas quem quer, entre aspas, eternizar o seu nome, o seu registro aqui na Disney, assim, assim se faz. Obrigado. Obrigado.